Oi, oi, tudo bem? Eu tenho recebido aqui pelas redes sociais uma série de perguntas sobre como funciona a Rede Salute. Então eu parei agora pra responder todinhas elas pra vocês. Combinado? Vem comigo! A primeira pergunta que chegou aqui pra mim é da Marta e ela quer saber. Cris, como é que funciona a Rede Salute? Muito fácil, Marta. Primeiro, tu te associa à Salute. Tu paga um valor mensal. Independente da idade, o valor é o mesmo. A partir daí, tu passa a ter condições especiais e vantagens incríveis pra cuidar da tua saúde. Ah, mas me conta que vantagens são essas, Cris? Muito fácil. Tu paga, por exemplo, numa consulta particular, 200 reais ou até mais, né? Se associando, o valor fica 35 reais. Olha o tamanho dessa economia. Sem contar quando tu precisar fazer o exame, que o desconto pode chegar até 70%. É um descontão, né? Então faz o seguinte, entra no site clinicasalute.com.br, te informa e ó, já aviso, tem muito mais vantagens, viu? Agora a pergunta do Jean. Onde tem Salute? Jean, em tudo que é lugar. Olha só qual é a verdade, conta comigo. Três unidades na Zona Sul, uma unidade 24 horas na Zona Norte, que fica ali na CIS Brasil, mais uma unidade no centro, todas elas aqui em Porto Alegre, e a unidade de gravata aí. Ah, e tem uma unidade que é... Não? Ah, não posso falar porque é surpresa ainda, mas acredita em mim, tá? Todas essas unidades estão lindas e completíssimas, pode confiar. Ó, a próxima pergunta é da Flávia. Eu adorei essa pergunta aí, porque eu já vi ela aparecer outras vezes. Já sou associada aqui da Zona Sul. Posso usar as outras unidades? Flávia, em primeiro lugar, parabéns por cuidar da tua saúde com a gente, né? Já fazer parte dessa família Salute. E a resposta é sim, pode. Por exemplo, tá passando na Zona Norte, quer entrar aí na unidade da CIS Brasil, ou então lá na Zona Sul, pode ir sim na Zona Sul. Aliás, pode desfrutar de qualquer uma das unidades. Essa é uma grande vantagem de ser uma associada à Salute. Próxima pergunta, o Carlos mandou aqui. Quais os dias e horários de atendimento? Boa, Carlos! A Rede Salute tem unidades de atendimento de domingo a domingo. Tem uma unidade que fica ali na Zona Norte, na CIS Brasil, que ela é 24 horas. E tem o seguinte, olha que maravilha. Quer fazer uma consulta sem sair de casa? É muito simples. Pega o telefone, faz o agendamento e a consulta é por vídeo. Quanta facilidade, né? Agora a pergunta que todo mundo quer saber. Como ter tudo isso pra você e pra sua família? Acessa clinicasalute.com.br, te associa e já garante um dos 4 check-ups gratuitos para os novos associados. Corre lá pra ter um mundo de vantagens e cuidar da tua saúde do jeitinho que ela merece.